Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos direto para as notícias Mas é o seguinte galera, saiu aqui, tem uma semana mais ou menos, saiu uma notícia sobre o parque da Nintendo E esse ano, estão dizendo que vai ser aberto esse ano E aí eu já trouxe aqui no canal dois vídeos falando sobre isso, no começo da construção Agora pegaram umas imagens de longe, umas imagens de cima do edifício Só que agora é o seguinte, já temos vídeos, é isso mesmo Já temos vídeos do parque, não é oficial não, deixa eu ver se é oficial, não Não é oficial não, alguém filmou e é o seguinte, tem o Yoshi se mexendo, cara Cara, eu nem vou falar muito mais não, vamos ver junto aqui esse vídeo Cara, a gente tem que ver junto esse vídeo Tomara que esse parque venha aqui para Universal Studios, venha para Orlando Ah bom, se eu tiver dinheiro vamos para o Japão também, né Aqui no Japão é caro para todo mundo ir Aqui para Orlando também é caro, com dólar 5, né, 5 e lá vai varado Olha, pô tá, dólar tá subindo Mas Japão é muito mais caro do que ir para os Estados Unidos Vamos ver junto aqui o vídeo? Vamos ver junto então Vamos lá, já dei o play aqui Se eu precisar eu dou pausa Olha lá, olha lá, o cara deu um zoom Caraca, olha que irado, as moedinhas rodando, cara Olha o Yoshi ali, o Yoshi rodando em volta da árvore Olha o Gomba, Gomba, olha Que irado, cara, muito lindo Olha, igualzinho o Super Mario Olha os bloquinhos para dar a cabeçada Será que a gente vai podendo ali? Ou é só enfeite? Ou será que vai ter alguma atração ali dentro? Ou por fora? Caraca, que irado, muito emocionante Olha o Yoshi rodando Não, o passarinho aqui na ponta Sensacional, essas imagens aí são imagens clandestinas aí Moedinhas Olha o Poe Tem um Copa ali, um Copa Tropa ali embaixo Castelinho da princesa ali no canto Olha lá, agora filmou o castelinho Olha só lá atrás a paisagem, muito linda também O Yoshi Cara, lá em cima tem a bandeira Muito... Olha aqui, tinha mais, cara Eu não vi esse vídeo, mas eu estou vendo a primeira vez As pirâmides, as pirâmides Olha o cano Que maneiro, galera Não, não, não Olha lá em cima Muito irado, muito irado E aí, vocês gostaram de ver esse vídeo aí? Foi muito maneiro, né, cara? Caraca, que irado Não sei o que vai ter Eu sei que é o mundo do Super Mario World, né? Mas a gente não sabe o que vai ter com as suas atrações Cara, tomara que isso venha para os Estados Unidos Tomara, vamos torcer Eu gostei muito desse... Cara, achei sensacional esse vídeo Se você nem gostou Já deixa seu like aí E vamos para a próxima notícia Essa aqui também é uma notícia Que eu guardei aqui para trazer para vocês Cara, que aproveitando Estamos falando sobre a Nintendo Sobre o Mario É o seguinte, hein Essa notícia eu peguei no site da Switch Brasil É bem maneiro o site deles É switch-brasil.com Vou deixar o link aqui na descrição Peguei no site deles Cara, é o seguinte Revelaram aqui Oito conjuntos de expansão Para o Lego de Super Mario Caraca, olha só Quando eu era criança Não existia Ou já existia talvez Mas no Brasil não tinha O Lego assim Tinha que ser muito, muito, muito rico Se é que tinha no Brasil Eu não lembro, cara Eu não consigo lembrar E depois de um tempo Chegou no Brasil Meus pais perguntavam se eu queria Que já não era tão... Já era mais acessível Mas eu tinha outros brinquedos Que eu gostava mais Eu achava mais maneiro Do que o Lego Eu nunca fui fã de Lego Não, a minha irmã se amarra Mas eu nunca fui fã de Lego Cara, mas com o kit Ah, não Com o conjunto de... Ah, Super Mario Tô vendo aqui uma fotinha Aqui Mas vamos fazer o seguinte Eu vou passar aqui O trailerzinho Rapidinho, um minuto e pouco Vou passar o trailer da expansão Here we go Time to play Tinha que ser muito, muito, muito Tinha que ser muito, muito, muito E aí, viram aí? Mario Haccoon Ah, que maneiro, cara Tem o Mario com aquele negócio na cabeça Tem o... Cara, tem o Mario Maker Vocês viram? Que irado, cara Que irado Eu sei que é um negócio de criança Mas se você é colecionador de Lego Eu não sou Mas eu gosto das coisinhas do Mario Talvez eu compre um ou dois Não vou também comprar muita coisa, não Porque eu não sou... Eu já sou meio colecionador de bagulho, sabe? Eu tô tentando evitar isso Então eu não compro muitas coisas Eu tento não comprar Porque eu não tenho também onde colocar Então eu compro umzinho E deixo ali parado Eu não gosto de ter muita coisa, não Mas é isso, cara Eu me amarrei E aí, você vai comprar? Escreve aqui embaixo pra mim, cara Eu quero saber se você vai comprar Se você gostou Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook, no Instagram E todas as redes sociais Mas o mais importante Se inscreve, compartilha com os amigos E compartilha esse vídeo aqui Com quem gosta da Nintendo Do Mario Compartilha com seus amigos aí Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui E aí, você vai ver o que 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 você vai ver